De volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer bruschetta italiana. Então vamos lá. Primeira coisa, o que você vai precisar para fazer bruschetta? Você vai precisar de tomate e vai precisar de pão afetado, né? Fazer a seta de pão. Eu vou cortar aqui, esse aqui, que é um pedaço bem grande. Olha, eu cortei em três pedaços e ao invés desse aqui, eu deixei inteiro. Primeira coisa, vou pegar o meu pão, vou colocar aqui na airfryer. E já coloquei o meu pão aqui na airfryer. Vou deixar por um minuto e já volto. Eu coloquei a 160 graus ali. Já peguei o meu tomate, eu estou usando esse aqui. Aqui na Itália esse tomate se chama agrápolo, porque olha como é que ele dá. Ele dá, assim, ó, os grapos, igual grapo de uva, tá vendo? Aqui tinha um outro tomate, aqui tinha um outro. Então esse aqui se chama tomate agrápolo. Já cortei em tirinhas aqui. Agora vou cortar desse outro modo aqui. Eu vou fazer de um modo bem simples. Tem pessoas que colocam tanta coisa, né, na bruschetta. Mas, normalmente, a bruschetta, aqui na Itália, se usa o pão, o tomate, né, picadinho. Vou picar esse outro aqui também. Porém, a Tâmara, ela adora bruschetta. E eu também, também adoro bruschetta. Mas, hoje, se como eu estou aqui sozinha, eu vou fazer só de um tomate, porque eu vou fazer só pra mim. Eu vou colocar essa erva aqui, vou trazer bem pertinho aqui pra ver se vocês conhecem essa erva. Ela é uma panca. Ela se chama erva cristalina. Eu vou usar essa erva aqui, que normalmente a gente não usa. Eu vou usar porque ela é uma panca. E essa planta aqui, a erva cristalina, ela contém muito ácido hialrônico. Vocês sabem o que o ácido hialrônico faz pra pele, né? Aqui eu tenho dois tipos de sálvia. E talvez vocês não conhecem esse tipo de sálvia aqui. Proximamente no canal, eu vou falar sobre ela também. E vou falar também sobre a erva cristalina. Aqui eu vou pegar só as flores. Aqui, ó. Vou colocar aqui, porque é tudo comestível, né? Aqui eu tenho um outro tipo... Também de sálvia. Vocês viram que é a que eu coloquei primeiro? A flor é branquinha, um rosinha. E essa aqui é uma cor violeta. Parece quase uma lavanda. Mas é um tipo de sálvia. Olha, tiro, assim, as sementes. E coloco aqui. Isso aqui você não precisa de estar colocando, gente. Eu vou colocar porque eu não tenho o basílico fresco aqui em casa. E esse aqui é o orégano cubano. Que, proximamente, eu vou falar pra vocês também das propriedades do orégano cubano. Vou cortar aqui tudo fininho. E vou colocar tudo aqui junto com o meu tomate. Já coloquei aqui todas as ervas que eu queria colocar. Se você quiser, você pode colocar só o basílico e não tem nenhum problema. Normalmente aqui se usa só o basílico. Mas eu gosto muito desse modo aqui que eu faço. Vou colocar pimenta. Um pouco de pimenta também. Isso é opcional, só que eu gosto muito de pimenta também. Essa aqui, ela é inteira, né? E eu estou ralando ela aqui em cima do meu tomate. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, né? Eu coloquei o peperotino, o pepineiro. Agora, óleo extra virgem de oliva. Normalmente é um pouco abundante que a gente coloca. Vou colocar o sal. Eu estou usando o sal de Himalaia. Mas você... o rosa do Himalaia. Mas você pode usar qualquer um. Agora, eu vou pegar o meu pão, que já está pronto. Olha, o meu pão já está pronto. Agora, é só misturar. Aqui. É uma comidinha bem simples, mas é muito gostosa. Eu chego do serviço sempre tarde e muitas vezes eu não estou com vontade de estar cozinhando. Ainda mais porque eu vou viajar daqui a pouco para o Brasil. Vou viajar com o meu cunhado. A gente vai para o Brasil. Nós vamos ficar 20... Não me recordo se 20 dias, 24 dias. Uma coisa assim. Olha, você pega o tomate e coloca aqui por cima. Olha, e a minha brusqueta já está prontinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na Itália, a gente come normalmente em restaurantes antes de chegar o prato principal. A gente come a brusqueta como antipasto, como entrada. Então, agora eu vou comer a minha brusqueta aqui junto com vocês. Gente, a brusqueta a gente come mesmo sem frescura, sabe? Não existe aquele negócio de você pegar a faca e estar cortando aqui os pedacinhos para poder comer. Porque não, aqui a brusqueta no restaurante, a gente come ela segurando com a mão mesmo. Você vê? Vou abrir aqui, se eu der conta, né? De abrir aqui esse suco. Porque, ó, suquinho que é difícil de abrir, gente. Esse aqui. Desse modo aqui, eu consigo. Eu vou tomar suco. Se você quiser, pode tomar o vinho também. Ou pode beber água. Esse aqui é um suco de mirtilo e de uva. Para quem não conhece o mirtilo, eu vou trazer aqui bem pertinho para vocês verem. Mas eu já fiz até sabonetes de mirtilo. É perfeito. E é... O mirtilo, ele é perfeito. Eu vou trazer também. Falando, né? Das propriedades do mirtilo com vocês. Tenho certeza que vocês vão amar saber as propriedades do mirtilo. Então, agora é só comer. Vem comigo e vamos comer aqui junto. Depois, normalmente, se para você falta um pouquinho de sal, você pode colocar, né? Um pouquinho de sal. Aqui rala bem pouquinho. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de sal aqui por cima. Ninguém pode estar comendo muito sal, né, gente? Então, cuidado. Gente, é uma delícia. Uma delícia mesmo. Se você nunca comeu, faça. Facile, né, de fazer. Eu, com esses quatro pedaços aqui de brosqueta, eu já estou sácia. Não vou fazer mais nada. Só tomar banho e dormir. Vocês viram que eu estou sem truco, sem nada. Estou suada. Então, vou comer uma comidinha bem ligeira. E, depois, vou descansar. Eu não gosto muito de estar tomando suco. Enquanto eu estou comendo. Eu prefiro comer e, depois, tomar o suco. De tomar água. Mas, aqui, eu não vou tomar nem água. Vou só comer. Minha brosqueta. Que delícia, gente, que é. Isso que sobrou, eu posso amanhã colocar uma vasilhinha, colocar na geladeira. Amanhã, eu posso fazer uma outra brosqueta, né? E usar até mesmo esse tomate que está aqui. Picar um outro aqui junto, né? E estar comendo quando eu chego do trabalho, amanhã. E, na janta, talvez, eu mostro para vocês. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Me responde se você gosta desse tipo de vídeo. Porque, se você gosta, eu vou colocar sempre aqui. O que é que eu estou jantando. Ou, às vezes, o que é que eu vou almoçar. Né? Deixa aí nos comentários se você gosta. Se você nunca fez farsa, eu tenho certeza que você vai amar comer brosqueta. Né? Brosqueta italiana. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.